Pessoal, recentemente vocês viram que eu ganhei um teclado mecânico novo aqui pro setup, né? Isso aqui foi um presente do Kabum, em conjunto com a Sharkoon, que eles me deram esse cara, que é justamente um teclado mecânico da Sharkoon, o modelo Puri Writer, né? É um teclado mecânico aí bem especial, porque esse cara é um teclado mecânico de perfil baixo. Então como vocês podem ver aí, é um teclado mecânico bastante, bastante fino. Ele é bem mais fino do que um teclado mecânico convencional. A gente já tinha trazido aqui no canal um teclado desse tipo aqui antes. E esse cara aqui é uma nova opção de teclado mecânico aí de perfil baixo, pra você colocar, né? De repente se inspirar e comprar pro seu setup também. Eu não só recebi esse presente, mas também recebi uma cadeira da Sharkoon e também um tapete. Eu já fiz um vídeo, né? De unboxing desses presentes. Só que hoje eu quero falar pra vocês especificamente sobre esse teclado aqui, que é o Puri Writer. E antes de continuar o review, apenas um muito obrigado aí pro Kabum, né? Que é o maior e-commerce aqui da América Latina de hardware e periféricos gamers. Eles, junto com a Sharkoon, eles me enviaram esses presentes pra mostrar pra vocês. Então, muito obrigado. E você, não se esquece aí de se inscrever no canal e também deixar o seu gostei pra dar uma força, beleza? Agora vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse teclado aqui. E bom, pessoal. O principal diferencial desse teclado aqui é o fato de ele ser um teclado mecânico de perfil baixo, né? Esse estilo de teclado tem ficado bastante popular. Nós testamos aqui recentemente o da Logitech, que é o G915 TKL. Isso aqui custa bem mais caro. Esse cara já é um modelo mais acessível e tão completo quanto. Um teclado mecânico de perfil baixo são os teclados que são menores, eles têm uma altura na tecla muito menor do que o tradicional. Chega a ser metade da altura tradicional de um teclado mecânico normal, né? E não é só a keycap, não é só a capinha da tecla que é mais baixa. O próprio switch utilizado nesses teclados também são menores. Eles são mais achatados pra deixar esse estilo mais minimalista, né? Um estilo bem mais fino ali no seu setup, que dependendo do seu gosto, pode ser melhor ou pior. No caso, esse teclado aqui tem o nome de Puri Writer, que remete à digitação pura. Então, é um teclado mais voltado, de repente, pra quem vai trabalhar com digitação, coisa do tipo. Só que, sinceramente, esse estilo de teclado de perfil baixo, apesar de ser muito atrativo pra galera de escritório e tudo mais, eu acho que serve perfeitamente pra quem vai jogar também. Eu tenho preferido teclados desse estilo aqui, tanto pra trabalhar, como também pra jogar. Eu acho que eles se encaixam em ambas as situações. No caso, na Kabum, você vai encontrar o Sharkoon Puri Writer de diferentes versões. Tem a versão full size, que é essa igual que eu recebi, que ele tem o tamanho completo, inclusive o Numpad. Tem as versões TKL, que eles são menorzinhos. E também tem dois tipos de switches. Você pode optar pelo switch blue, que é o que eu recebi, que, inclusive, tô muito feliz com esse switch, faz muito tempo que eu não testava, né? Os teclados de switch blue de qualidade. Mas também tem a opção de switch red, caso você queira algo mais silencioso. Na hora que a gente for testar o teclado, vocês verem que tem um pequeno barulhinho do switch blue, que é normal em mecânicos, né? Que tem esse switch mais arisco. Mas nem é tão alto assim, porque ele é de perfil baixo, vocês vão ver. Mas você também tem a opção de encontrar esse teclado no switch red. Mas, como eu falei, o teclado que eu recebi, ele vem com switches blue. Os switches que o Sharkoon Puri Writer utiliza, são switches da marca Cave, que é uma marca bastante conhecida, é uma marca que tem bastante qualidade, né? Como eu falei, são switches já de perfil baixo, então são switches diferentes, eles são mais achatados do que o switch normal. E, inclusive, eu senti que a própria sensação tátil desse switch blue não é como a sensação tátil de um switch blue tradicional, de teclados mecânicos normais que eu já testei na minha vida. Pra quem já conhece teclado mecânico, sabe que o switch blue, os da cor azul, eles são mais ariscos. Você tem a sensação de tecla bem nítida, mas eles fazem muito barulho. Só que acontece que nesse teclado aqui, apesar de ele ser blue, talvez pelo fato dele ser de perfil baixo, esse barulho não é tão acentuado. Como vocês podem ver, ó, o barulho não é tão alto comparado com outros switches mecânicos, né? Tradicionais da cor azul. Então, uma coisa interessante que eu percebi, é que por se tratar aqui de um teclado, né? Com perfil baixo, esses switches, apesar de serem blues, e fazer sim uma certa quantidade de barulho, é uma quantidade de barulho bem menor do que se comparado com teclados mecânicos tradicionais dos grandes. Só pra comparação, olha só como é que é o barulho desse cara digitando, e depois compara como é que é o barulho de um teclado tradicional que também utiliza blue. Enfim, uma coisa que eu gostei bastante desse teclado é esse switch blue, porque pra quem já acompanhou o canal, sabe que eu testei o G915 da Logitech, que também é de perfil baixo, só que lá a gente vinha com switches brown, que são switches mais macios. Mas pelo fato do teclado de perfil baixo, já tem uma sensação tátil menor do que o teclado full size, e o fato de ser brown, deu a impressão de que ele era muito mole. Eu acho que o blue, em teclados de perfil baixo, né? Eles se encaixam de uma forma muito melhor pro meu gosto. Então, eu fiquei bastante feliz com esses switches que vieram aqui no Chacun PuriWrite. As keycaps que vieram aqui no Chacun PuriWrite, e tem bastante qualidade, são keycaps que tem uma pintura, né? Meio fosca ali, onde deixa uma sensação tátil muito agradável, pra digitar, tem uma sensação mais premium. E são pinturas double shot, onde você tem a pintura interna branca, meio translúcida, né? E a pintura externa preta, nesse acabamento meio fosco. Então, o fato de ser double shot, são teclas que dificilmente os caracteres, né? Vão se apagar com o tempo. E uma curiosidade, é que as keycaps utilizadas em teclados de low profile, perfil baixo, né? São keycaps meio que padrão. Então, você consegue tirar as keycaps utilizadas aqui no Chacun PuriWrite, e de repente trocar com as keycaps que estão utilizadas no G915, por exemplo, porque é basicamente ali o mesmo padrão. Todos eles utilizam switches mecânicos de perfil baixo, e também keycaps de perfil baixo. E sem contar, né, pessoal, que o fato dele ser de perfil baixo, deixa o setup muito diferenciado. É bem diferente você ter um teclado baixinho ali. Principalmente no meu caso, que é setup de notebook, eu acho que combina bem um teclado baixinho, igual esse PuriWrite aqui. Mas vamos lá, vamos continuar com o design desse cara. Importante falar que, apesar desse teclado aqui, de repente em algumas imagens, ou de repente até na caixa, você reparar que ele tem a possibilidade de você tirar o cabo dessa forma aqui. Apesar disso, ele não funciona sem cabo, tá? Então, estamos falando aqui de um teclado cabeado. Talvez essa seja a grande diferença desse cara por G915, por exemplo, né? Porque esse cara, você precisa plugar o cabo USB nele. O cabo é removível para melhorar o transporte. Você organizar melhor o seu cabo na hora que você for viajar, coisa do tipo. Mas para ele funcionar, ele precisa estar ligado via cabo. Não estamos falando de teclado sem fio. Apesar de que eu já dei essa minha opinião em alguns reviews que eu mostro por aqui. Eu acho que teclado não tem tanta necessidade de ser sem fio, já que o teclado fica meio que fixo no seu setup. E esse cara é um teclado cabeado. O interessante é que ele vem com o cabo junto, que é esse que eu estou utilizando aqui para deixar ele ligadinho no cenário, né? O cabo grandão, que é o que está ligado no meu notebook nesse momento, é um cabo de 1,50m, o que é o grande o suficiente para você poder posicionar bem o seu teclado aí no seu setup caso você utilize um PC de mesa, caso utilize até um console, né? Mas o legal é que na própria caixa ele vem um segundo cabo que você pode utilizar um cabo menor. Esse cabo aqui tem apenas 50cm, que é para quando você tem um setup mais enxuto, de repente, se for igual no meu caso, né? Você vai utilizar um notebook e você, de repente, não precisa de um cabo tão grande para ligar o teclado no notebook. Às vezes fica perto ali do seu teclado, você pode utilizar um cabinho menor de 50cm. Mesma coisa se você for utilizar esse teclado, sei lá, em um smartphone, porque ele é compatível, né? Então você tem a opção de utilizar um cabinho pequeno. O único ponto negativo que eu posso citar nessa relação de cabo é que a entrada que ele utiliza aqui, né? A entrada do cabo é micro USB ainda. Ainda não é USB tipo C. A mesma coisa que eu critiquei no G915, mas enfim. Esse teclado aqui é um teclado bastante pesado, é um teclado que pesa aqui seus 650g, mais ou menos. Isso porque, primeiro, que é um projeto muito compacto e, segundo, que ele tem aqui a base de metal, né? Então, a base que fica embaixo das teclas, ela é toda de metal e dá pra perceber que isso traz um peso bem robusto pra ele. E outra coisa, né? É um teclado full size, é um teclado que vai ter todas as teclas de um teclado convencional, incluindo o Numpad aqui no lado direito, né? As setas, o F1, o F12, o Print Screen, tem até alguns comandos de mídia aqui em cima. Então, é um teclado completinho que vai fazer ele pesar um pouquinho mais, apesar de ele ser bem fino, né? Ele acaba pesando bastante, 650g, o que pra mim é bom. Eu não me importo que teclado seja pesado, eu até gosto pra ele ficar bem firme ali no seu mousepad. E falando de design, talvez o principal ponto positivo aqui pro Pure Writer em comparação com outros teclados que também são de perfil baixo, esse cara, ele tem o layout, né? Digitação brasileiro, ele já trabalha no ABNT 2. Então, o Pure Writer que eu escolhi, que eu recebi, aliás, é um Pure Writer que já tem o CCD, ele já tem os assentos brasileiros. Então, é um dos únicos teclados aí que você vai encontrar no mercado de perfil baixo que já é a BNT, é um ponto muito positivo aqui pra Charcon. O modelo que eu tinha da Logitech, que era o G915, por exemplo, era um excelente teclado, tinha vários pontos positivos, mas um dos pontos que impede que muitas pessoas comprem aquele teclado é porque ele é layout US, então ele é um layout americano. Esse cara já tem opções com o layout brasileiro ABNT, se você procurar pelo Charcon Pre Writer ali no Kabum, você vai encontrar a maioria dos modelos com padrão ABNT ou ABNT 2 e apenas um dos modelos é padrão US caso você realmente prefira, né, o padrão americano ali, você tem uma opção, mas de resto é tudo brasileiro que pra mim é um ponto muito positivo. E por último, a gente tem que falar sobre o RGB, né, esse cara, vocês estão vendo aí que ele tem LEDs, são LEDs bastante bonitas, são LEDs que aparecem bem, tem bastante brilho, né, só que você não tem tantas opções de personalização assim dos efeitos de iluminação, apesar dele ser bonito, você não personaliza tanto eles, você tem alguns presets aqui do FN Insert, FN Dell, FN Home, alguns presets pra você brincar, tem desde cores fixas, cores no modo Briefing, que é quando ele fica acendendo e apagando, tem cores animadas ali no modo Wave, que é o modo onde vai passando ondas, né, RGB, tem opções de efeitos reativos, que é quando você clica na tecla e ela acende, enfim, você pode brincar um pouquinho com as personalizações, vocês estão vendo algumas dessas opções agora, mas não tem uma quantidade muito grande de efeitos pra você explorar, você vai vendo ali qual que encaixa melhor, tem opção de cores fixas e também tem as opções de cores aleatórias, que sinceramente o que eu gostei mais foi o modo Wave, que é esse modo de onda que eu estou utilizando aqui nesse momento, eu acho que esse ficou bastante bonito, encaixa na maioria dos setups, né, é o que ficou melhor nesse modelo. Um ponto negativo que a gente precisa falar desse Pure Writer é que você não tem software de personalização, nem pra remapeamento de teclas, caso você fosse fazer alguma coisa do tipo, nem pra iluminação, então todos os comandos que você tem nesse teclado é o conjunto FN e alguma tecla, aí você tem várias teclas de multimídia e também tem as teclas de iluminação pra você brincar. Enfim, pessoal, esse aqui então é o Sharkoon Pure Writer, um teclado aí de perfil baixo, pra você que está procurando, né, esse tipo de teclado, de repente não quer pegar um tão caro como eu mostrei aqui no canal anteriormente que era o G915 TKL, inclusive esse cara tem vários pontos que são superiores ao G915, né, então alguns pontos positivos que eu posso listar aqui do Pure Writer são os seguintes, primeiro que eu gostei bastante do Switch Blue que veio nele, né, que é o Cave Blue, ele não é um Switch tão barulhento, talvez por causa desse perfil baixo o barulho ele ficou bem mais amenizado, mas é um Switch Blue onde você tem uma ótima sensação tátil, é muito gostoso de você digitar nesse Switch e também de jogar. O principal diferencial é que estamos falando aqui de um teclado ABNT layout brasileiro, então tem o CCD, você não vai ser um impeditivo, né, pra sua compra, esse é um diferencial muito grande que eu acho que vai pesar pra muita gente que for comprar e principalmente esse teclado é muito mais acessível, cara, eu tava dando uma olhada no Kabum agora há pouco, não sei se esse preço vai continuar até o momento que esse vídeo for lançado, mas a versão TKL do Pure Writer tava ali por 250 reais, pô, esse preço aí a gente tá falando de um teclado com design totalmente diferente, com switches de perfil baixo eu acho que é uma novidade, tudo mais, muita gente tá querendo migrar pra esse tipo de tecnologia por 250 reais, eu acho bastante justo, ainda mais pela qualidade que esse teclado entrega. Tá certo que existem também alguns pontos negativos ou neutros, né, o primeiro é que não tem nenhum tipo de software de configuração, então caso você quisesse criar macros, personalizar ali as funções de cada tecla, mexer com iluminação, você vai fazer tudo através da FN, você não tem software pra você instalar no Windows. A iluminação RGB, apesar de ser muito bonita e eu ter gostado dos efeitos que ele apresenta aqui, não tem uma quantidade muito grande de opções, então você meio que vai ter algumas favoritas, mas meio que são as opções padrões que a gente sempre encontra nos teclados, não é um ponto forte a iluminação dele. E apesar de ter cabo removível onde você pode retirar o cabo, a entrada ainda é micro USB, sinceramente eu não me incomodo muito com isso, mas tem gente que aponta como um grande ponto negativo, né, então saiba que a entrada tá um pouco atrasada, mas em contrapartida tem a vantagem dele vir com duas opções de cabo logo de cara, então um cabinho pequeno ou um cabo grande, então vamos anular esse ponto negativo aí. No final das contas, pessoal, convenhamos que os pontos positivos do PuriWriter, ele atropela, né, os pontos negativos, pelo menos esses que eu listei e eu imaginei aqui na minha cabeça, claro que dependendo do seu gosto podem ter outras considerações, mas no geral, se você tá procurando um teclado mecânico de perfil baixo, esse cara é um modelo que merece bastante a sua atenção, principalmente porque ele é um teclado de perfil baixo ABNT e com a opção que você utilizar o Switch Blue, que pra mim aceita ali, pro meu gosto, faz muito sentido nesse tipo de teclado. Então fica a dica aí, esse aqui foi o review do Chacun PuriWriter, ainda vai ter um vídeo aqui na próxima semana falando sobre a cadeira que eu estou utilizando atualmente, né, que foi um dos presentes que eu recebi junto com esse teclado aqui e também, junto com a cadeira, eu vou falar sobre o tapete gamer da Chacun, então caso você queira acompanhar esses próximos conteúdos, né, não se esquece aí de se inscrever no canal, deixa o seu gostei nesse vídeo pra dar uma força, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, Kabum e Chacun, muito obrigado pela força e espero vocês no próximo vídeo, então, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho